Há exatos 110 anos atrás, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro era assassinado pelo nacionalista iugoslavo Gabrilo Príncipe. Naquele momento, ninguém imaginava, mas aquele disparo havia iniciado a Primeira Guerra Mundial. O conflito não apenas derrubou impérios e mudou a geopolítica do mundo, mas também o melhor registrado até então. Vendo os registros daquele conflito que nós do canal Historiografando selecionamos 25 fotos para serem restauradas e colorizadas pela primeira vez depois de exatos 110 anos após o seu fim. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.